A primeira pergunta que eu tenho a fazer é Por que é que isto não é um filme? Por que é que ainda não foi feito um filme deste livro? É maravilhoso. Eu estava com medo de terminar o mês sem uma leitura de 5 estrelas. Terminei com este livro do Maurice Glidesman, Once, e fiquei encantada. O Maurice Glidesman nasceu em Inglaterra, mas faz a vida na Austrália. Ele começou como argumentista, e eu sou sobre esse facto depois, mas à medida que vocês vão lendo este livro, isto é um filme, isto tem que ser feito um filme deste livro. E ele começou como argumentista e depois começou sempre a escrever histórias. Ele tem muitos livros para crianças. Este não é um livro para crianças, embora seja com uma criança. Do que é que trata? Trata a história do Félix, que é um menino polaco. O livro é passado em 1943, da Segunda Guerra Mundial, na Polónia, e os pais, quando a guerra rebenta, deixam-no num orfanato com freiras e padres e desaparecem. Durante o livro, nós não sabemos onde é que estão os pais, mas obviamente que calculamos. Se eu já tinha gostado do Memoirs of an Imaginary Friend, eu gostei muito mais deste. O Félix está num orfanato. Vou-vos dar um exemplo. Ele estava a comer e eles lá não tinham muita comida, não é? Era tudo em poucas pressões. Ele está a comer e aparece uma cenoura e ele diz Olha, esta cenoura foram os meus pais que me mandaram em mensagem secreta a dizer que está tudo bem e que me vêm buscar. Ele fica durante três anos e oito meses no orfanato e depois acontece uma coisa e ele sai de lá e foge. Mas é engraçado que durante praticamente o livro todo, sempre que acontece alguma coisa, ele é muito engraçado e agradece a Jesus, Mary, the Pope e Adolf Hitler. Essas são as pessoas que ele agradece. E há um dia que, esta imagem que vocês podem ver aqui dos livros, isto é porque os pais dele eram livreiros. Ele tinha uma livraria importante na Polónia e há um dia no orfanato que ele vê um carro aproximar-se com pessoas e ele diz Olha só os meus pais que me vêm buscar. Não, mas não, vêm mais pessoas dentro do carro. E estão fardadas. O que é que se está a passar? Os nazis entram dentro do orfanato e começam por queimar os livros todos. E na cabeça do Félix, ele só pensa Hum, estes homens maus vêm queimar os livros todos e deixam-me cá fugir, ir à procura dos meus pais para avisá-los disto. Dentro do orfanato, uma das freiras até finge o nome dele, por causa do sobrenome, para os nazis não saberem que ele é judeu. E ele então foge e vai, todo mal vestido, obviamente, pelo mato, correr, sempre a ver se encontra os pais. Mas a ingenuidade dele é o mais delicioso do livro. Eu vou-vos dar exemplos. Isto está em inglês, mas eu vou tentar aqui traduzir. Só um momentinho. Coisas mesmo engraçadas. Isto é o melhor. Ele, quando está pelo mato, a fugir, está a fugir, mas ao mesmo tempo à procura dos pais, com fome, todo roto, e depois diz assim Ah, que passa um caminhão com muitas pessoas lá dentro, todas muito magrinhas e com roupas rotas. Obviamente que nós entendemos que são judeus que estão a ser transportados para um campo de consideração. E ele diz assim Que estranho. Mas porquê que estas pessoas, estes agricultores, estão a ir todos juntos neste caminhão, sem roupas? Ah, já sei. Estão tão excitados de irem de férias para uma piscina que já vão mesmo sem roupa. Pronto. Ele tem estas ingenuidades assim, espetaculares. Depois, há uma parte que ele fala dos nazis, que apercebe-se o que é que se está. Quer dizer, apercebe-se na cabeça dele que os nazis estão a matar pessoas. E ele pensava, como ele tinha a ideia que os nazis tinham ido ao orfanato só para queimar livros, que o objetivo dos nazis era queimar livros em casa das pessoas. E ele diz assim Não, eu não estou preocupado. Eu já não tenho livros comigo. E emprestei os meus livros todos aos meus amigos. Portanto, ele pensava que estava livre e fora de perigo. Portanto, não tinha livros e os nazis não iriam atrás dele. Depois, à medida que vai entrando dentro da cidade, vai vendo as casas que estão pilhadas, acaba por ver pessoas mortas que ele não consegue entender. E depois diz assim Coitados, estas pessoas que estão mortas devem ser judeus que também tinham livros e que não se quiseram despegar deles. E então entraram em luta com os nazis para não serem mortos, para defenderem os seus livros. E depois, há uma altura que ele vê uma criança morta e ele pergunta Eu não entendo. Eu não entendo porque é que mataram esta criança. Esta criança ainda nem tem idade para ter livros. Tem essas coisas que eu achei espetacular. Há uma altura que ele depois é capturado e vai também numa dessas carrinhas. Ainda não é nos vagões, quer dizer, aqui nunca falam em Auschwitz, mas ainda não é nesses vagões de transporte. É mesmo uma carrinha. E ele diz que as pessoas na rua estão a chamá-los dirty jews, dirty jews. E ele diz assim Claro que estamos sujos. Estamos a andar um dia inteiro na chuva. Que estavam todos molhados. E depois, a que eu achei mais piada, isto claro, obviamente, não é de piada nenhuma, não é? É ele diz que quando eles estão a ser transportados nos vagões, não é? Como vocês devem saber, e eu quando estive lá em Auschwitz, vi um aparte. Eu por acaso estive a pensar. Eu quando fui a Auschwitz, à Polónia, ainda não tinha o canal. Não fiz vlogs, obviamente. Mas tenho muitas fotos e se quiserem eu posso fazer. Não sei se se torna um bocadinho aborrecido. Mas podia fazer um, pôr aqui no canal um mini vídeo com algumas fotos da Polónia. Principalmente da Auschwitz. Porque eu sei que há muitas pessoas que seguem o canal que gostam desta temática. E se acharem piada, posso fazer isso. Então eu estava a dizer que quando eles estão a ser transportados no Valgão, demais. Ele diz assim, ai, isto cheira muito mal, não entendo porque é que eles não param os vagões para irmos à casa de banho. Quer dizer, estamos aqui a andar a uma data de horas aqui e nem sequer há uma bathroom break. Portanto, ele tem estas coisas. Não vou contar mais sobre a história. Mas é, repentou a Segunda Guerra. Os judeus estão a ser transportados para os campos de concentração. E o nosso Félix anda à procura dos pais. Encontra uma menina que é Zelda. Que também é muito importante nesta história. O Félix não diz a idade dele. Mas deve ter, não sei, talvez uns 10, 11 anos. Não tem mais, não tem mais mesmo. A seguir a este livro, o Maurice Gleitzman escreveu o Once, o Then, o Now e o After. Eu já andei à procura dos outros. São preços ainda bastante elevados. Mas eu quero ter os quatro livros. Que é, embora eu penso que o quarto seja a visão da Zelda. E quando escrevem livros, quando é a visão da outra pessoa, eu já não gosto. Porque para mim é uma maneira de render o dinheiro. Mas pode ser que eu me engane. Mas quando encontrar os outros a um preço mais acessível, eu vou comprar. Como é óbvio, eu dei 5 estrelas a este livro. Não poderia dar menos. Acho mesmo, adorava ver isto em filme. Mesmo, porque... Deixa-me só uma curiosidade. Ver de quando é que é este livro. Este livro é de 2005. Não sei porque é que ele não foi comprado o argumento. O meu é do Matthew Arnold School, English Department. Eu comprei pelo Awesome Books já há algum tempo. Não houve nada que eu não tenha gostado deste livro. Muito pelo contrário, adorei. E tenho a certeza que quem gosta... Não sei se já há tradução em português, por acaso não sei. Mas quem tiver facilidade em ler inglês, esta aposta é muito boa e eu tenho a certeza que vão adorar. Tchau! Tchau! Tchau!